Olha, nunca pare de sonhar. Sonhe, sonhe, sonhe alto. Eu sei que muitas vezes a gente vive numa realidade totalmente oposta aos nossos sonhos, mas continue sonhando, continue acreditando e buscando os seus sonhos, porque se você acreditar, se esforçar e buscar, você vai conseguir realizar. Não deixe de maneira alguma a situação na vida te desanimar, te desestimular e deixar você, de certa forma, cabisbaixo, desanimado para não prosseguir e continuar nessa busca e nessa implicada na realização dos seus sonhos. Bíblia nos escreve nas mais diversas passagens acerca de homens e mulheres que sonharam, acreditarem mesmo e diante das circunstâncias difíceis e problemáticas, conseguiram alçar e conquistar aquilo que tanto desejavam. Então, continue sonhando, acreditando, percorrendo em busca da realização. Deus te abençoe e lembre-se. Se inscreva no canal, renova da alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e lembre-se. Jesus está voltando. É Pátio.